A lista definitiva ainda não é conhecida, mas o Governo quer encerrar 50% das repartições de finanças do país. No Distrito, os últimos dados divulgados revelam que há 7 concelhos em risco, autarcas e a comunidade intermunicipal da Beira Baixa estão contra. 50% das repartições podem encerrar até maio, até as finanças nos querem levar ao tema que faz manchete nesta edição do Jornal Reconquista. Outros temas em destaque neste jornal, cidade entrega medalha de ouro a Joaquim Mourão e também falamos-lhe do jovem de 18 anos que faleceu no hospital, morte de André Anto, onde está a ser investigada. Ainda no interior do Jornal, Força Especial de Bombeiros é formada em Castelo Branco pela Diocese, homenagem para padres jubilados no dia 1 na Sé Catedral de Castelo Branco. Salazar ainda mora em Caféde, é o nome de rua que permanece na localidade, enquanto o 25 de Abril dá nome à meia-maratona que vai ligar Castelo Branco a Alcaís. Pela Sobreira Formosa, a atual junta detecta várias irregularidades e por Alcaís, sangue, 10 anos de gotas de boa vontade. Estes e outros temas em análise no Reconquista desta semana, que pode também ser acompanhado ao minuto em www.reconquista.pt ou através do meu canal, carregue-me na tecla verde do seu comando e marque o código 222684. Legenda Adriana Zanotto